A Polícia Militar faz balanço de ações durante o último final de semana aqui no Piauí. Houve apreensões de armas, munições e drogas. Só que quem vai dar detalhes pra gente sobre esse balanço é o Coronel Rodrigues, quem tem mais informações. Bom dia, Coronel! Fala aí pra gente sobre esse balanço e seja muito bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Vamos lá! Bom dia, Tami Fernanda e telespectadores do programa Linha de Fogo. Vejamos o balanço do final de semana. Atendimentos. 2.567 ocorrências atendidas pela PMPI em todo o Estado. Pessoas abordadas e orientadas. 13.100. Veículos abordados. 8.231. Veículos. Estabelecimentos orientados e fechados. 1.153. Veículos. Apreensão de armas de fogo. 16. Armas apreendidas. Drogas apreendidas. 459 gramas. Prisão. Apreensão. 71 pessoas. Veículos recuperados. 23. TCOs. 71. E 1. Que são exatamente os termos circunstanciados de ocorrência nas infrações. 18.